O governador não abriu nenhuma upensidade, nenhuma! É muito injusto dizer que o governador Camilo Santana não vem trabalhando. Valência administrativa do desgoverno petista é um governo do diálogo, é um governo da transparência. Sejam punidos todos os que praticaram os desvios de conduta. Querem porque querem tirar a presidenta porque perderam a eleição. A corrupção desse país não começou com o governo do PT. Estou prendendo gente até fora do Brasil agora, porque é gente demais. Olá, começa agora a nova edição do Opinião em Debate, o programa da TV Assembleia que destaca os principais temas pautados aqui no Plenário 13 de Maio. Vamos começar o programa desta semana falando sobre as ações do governo do Estado. Deputados de oposição cobraram do governador Camilo Santana as promessas ditas em campanha. Os parlamentares da base governista responderam. Na saúde. O governador Camilo prometeu abrir uma UPA, uma UPA para o deputado Daniel Figueiredo, Daniel Oliveira. Uma UPA em todas as cidades de mais de 50 mil habitantes que ainda não tem a UPA. O governador não abriu nenhuma UPA em cidade nenhuma. Nenhuma UPA em cidade nenhuma. E isso era uma das mais fortes e empolgantes promessas que o governador Camilo vendeu ao povo do Ceará e não entregou ainda uma. O programa especial de substituição das casas de taipa e melhorias habitacionais. Eu quero, eu vou premiar o cearense, o cearense, que tenha tido a sua casa de taipa um. Eu quero um, deputado Agenor. Lá no município de Iguatu, município com 100 mil habitantes, eu quero uma casa de taipa que o governador tenha substituído para o carro de alvenaria. Uma, com uma garantia de promessa de campanha, e há de se pensar que a promessa tem que ser cumprida, é que o governador iria criar a Bolsa Universitária. Passou-se o ano todo de 2015, já estamos em 2016, e no nosso orçamento não tem uma Bolsa Universitária criada. Aquilo que foi programado, arquitetado, planejado para a Prefeitura e para o Estado, não são concretudes visíveis hoje em dia, por conta da falência administrativa do desgoverno petista, também, federal, que V. Exª passou o tempo todo no PDT e nunca abriu a boca aqui. Quer dizer, o Heitor, ele usa, meio-dia na igreja, de noite no cabaré. Quando está bom para ele, ele critica, é o caso agora. Mas faço minhas as palavras de todo e qualquer acompanhante que gosta de você. Por isso eu faço minhas. Precisa-se ter o mesmo desempenho de crítica quando a bola está no seu pé ou quando está no pé do adversário. Eu lhe desafio a acompanhar creches, saúde, educação, que evidentemente não pode ser aquilo que se planejou e se programou na campanha, torno a repetir, porque a presidente Dilma Rousseff é hoje o pior de todos os companheirismos do Camilo e do Roberto Claudio. Me parece injusto também falar que o governador Camilo Santana, em um ano e três meses, não tem contribuído, não tem trabalhado para o desenvolvimento do Estado. Nós que somos deputados, nós que fazemos política no interior, e a gente pode ver a satisfação das famílias, a satisfação das crianças, a satisfação das escolas de tempo integral, das mais de 110 escolas de tempo integral que hoje existem, escolas profissionais, 10 já foram concluídas e entregues pelo governador Camilo. Não podemos deixar de reconhecer que 80% do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil hoje estão com a reivindicação antiga atendida com as leis das promoções que reestrutura a categoria e depoimento esse que eu vi do próprio Sindicato da Polícia Civil. Então a gente sabe que ainda tem muito o que avançar, a gente reconhece aí as reivindicações do deputado Agenor Neto para a região Centro-Sul, mas ao meu sentir, me parece que é muito injusto falar que em apenas um ano e três meses, no cenário de dificuldade econômica que o país passa, dizer que o governador Camilo Santana não vem trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento. Construção de casas que foi prometido em campanha pelo atual governador Camilo Santana e que não cabe em momento algum a desculpa que não tem dinheiro para a construção de casa. E não cabe também transferir responsabilidade, dizer que no programa federal, no governo federal, no governo federal, melhor dizendo, tem um programa Minha Casa Minha Vida que é para atender essas pessoas através desse programa. Primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida, para as pessoas carentes, não existe mais. Só existe o programa Minha Casa Minha Vida para quem tem condição de financiar a sua casa. Depois que Lúcio Alcântara saiu do governo, já fazem nove anos, nunca mais, e não apenas no Iguatú, mas nunca mais, foi construído uma única casa em toda a região Centro-Sul do Estado. Nove anos. Promessa em campanha é uma coisa. Depois que chega no poder, e aí muda completamente as prioridades, e nesse caso o dinheiro tem, exclusivamente para isso. E se a gente for avançar mais, foi colocado aqui pelo deputado Heitor Ferrer, a Bolsa Universitária foi prometida, foi criada uma esperança no coração dos jovens que não têm condição de ascender o ensino superior, foi prometido dar uma Bolsa Universitária de seis meses a quem quisesse ascender ao ensino superior numa universidade particular. E até hoje, nós já estamos no segundo ano, não foi colocado um único centavo. E é por isso que a gente tem que estar aqui a cobrar que as promessas feitas sejam cumpridas para que as esperanças que foram colocadas no coração desses jovens, elas hoje estão mortas. nos aspectos da educação, quando o governador garantiu que a aplicação do piso salarial dos professores, da educação básica, inclusive também esse reajuste do piso incidindo sobre toda a carreira do magistério, fazendo também toda uma reestruturação na carreira, isso foi uma conquista fundamental em relação à questão do magistério, em relação à educação. E quero também aqui ressaltar também a conquista dos policiais civis, que já há vários anos lutavam pela questão da reestruturação da carreira, da valorização da carreira do inspetor e escrivão. E eu acompanhei muito de perto essa luta e foi, sem dúvida nenhuma, também uma conquista dentro das inúmeras que a V. Exª já hoje aqui na casa lembrou. Eu acrescento também, reforço também a sua fala, reforçando essas também importantes conquistas, tanto dos policiais civis como do magistério. principalmente exemplo, que não era para ser exemplo, mas do descaso por parte do governo do Estado do Ceará, com a região Centro-Sul, que é uma região aí para o Estado que ficou à margem deste governo. Nós já estamos aí praticamente com um ano e quatro meses de o governador Camilo Santana assumiu esse governo, mas ainda não fez nada pela região do Centro-Sul, principalmente pelo Hospital Regional que fica no Iguatu. V. Exª já procurou várias vezes a Secretaria de Saúde, já assumiu essa tribuna por diversas vezes, debatendo essa questão da saúde, levando para a doutora Isabel Porto, eu peço aí em nome do deputado Agenor os três minutos, seu presidente, para que possa concluir aqui. que já levou para a doutora Isabel Porto, a problemática para ver se arranja uma solução, mas o governo, a única coisa que tem feito claramente é empurrar a região Centro-Sul. E isso claramente demonstrado pelo governo, a inércia, enquanto essa inércia existe, a problemática aumenta no hospital, pessoas vão sofrendo com isso, e o governo, por uma birra com, não com V. Exª, mas com a birra com a população do Iguatu, com a birra com a população daquela região, tem o nosso prezado daquela região. Na área da educação, deputado Roberto Mesquita, esse governo, ele, ano passado, reajustou os proventos do magistério em 13,01%. Esse governo fez a descompressão dos professores universitários. Esse governo, ele beneficiou os professores temporários quando concedeu o Vale Alimentação para esse segmento, esse governo é referência em programas como o PAIC, esse governo tem tido bons índices, bons resultados no IDEB. Esse governo, na área de segurança pública, ele beneficiou aproximadamente 8 mil policiais militares com a lei Camilo, que foi a lei das promoções, reivindicação já antiga da corporação, e em seis meses, o governador Camilo enviou para essa casa uma mensagem, um projeto de lei, onde beneficiava a toda a classe, o que nós aqui aprovamos. Na área da saúde, na área da saúde, esse governo, com três meses aproximadamente, V. Exª deve ser recordado, deputado Roberto Mesquita, que nós aqui aprovamos um projeto de lei do governo, atendendo também uma reivindicação por parte dos agentes comunitários de saúde, onde foi adaptado o piso nacional para o piso do Estado do Ceará. Isso, estou falando aqui em três áreas, na área da educação, na área da segurança pública e na área da saúde. Foram 450 casas na região do Centro-Sul. E no Ceará todo, foram 3 mil casas que foram já dadas no Ceará todo. Existe um programa nacional chamado PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, que esse programa entregou também, ano passado, 360 casas. Esse ano de 2016, já foram entregues 1.512 casas. No ano de 2016, a meta é chegar até o final da gestão, no último ano da gestão, 16 mil casas. Esse governo, ele tem marca. É um governo do diálogo, é um governo da transparência, é um governo que discute, amplia as discussões e todos os segmentos. No próximo bloco, Política Nacional pauta debates novamente. Pautamos já. Nesta semana, os deputados cearenses levaram novamente às tribunas temas relacionados à política nacional. O rompimento do PMDB com a base governista e o pedido de impeachment da presidente da república pautaram debates. Aqueles que querem tratar como tolos, aqueles que querem escantear a verdade, eles precisam saber que a nação brasileira é madura, que mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, nos mais diversos segmentos, na economia que está fragilizada, na quantidade de pessoas que perdem seus postos de trabalho, mas há, há, a vontade de se mudar para melhor. Um outro fato que me chama a atenção, deputada Silvana, deputado João Jair, deputado Zé Ailton, senhor presidente, é o fato do Partido dos Trabalhadores hoje encontrar como resposta as acusações que são feitas a ele, a forma de não se defender, mas de enlamear o outro. Ora, você roubou, disse, é, eu roubei, mas você roubou também. Então, é isso que está fazendo com que as pessoas estejam enojadas desse processo. Há, por parte, por parte do governo atualmente, uma tentativa de lamear todos, de trazer todos para o mar de lama. E o que nós queremos é que sejam punidos todos os que praticaram os desvios de conduta, todos os que roubaram, todos os que malversaram. O impeachment, da maneira que querem fazer, é golpe. É golpe por quê? O impeachment está previsto na Constituição? Está. Tanto é que o PT votou a favor do impeachment do Collor. Está previsto. Mas o impeachment é um processo político e jurídico. E é preciso que a presidenta da República, pessoalmente, tenha participado, ela pessoalmente, da prática de crime. E qual é o fato que está apresentado a presidenta Dilma envolvida em prática de crime? No pedido de impeachment? Nenhum. Nenhum. O que se apresenta é que tem corrupção, é que tem corrupção. Porque se for assim, nós vamos, eu tenho uma discordância enorme do prefeito Roberto Cláudio. Achei ele um governo desastroso. Deputado, se possível. Nem por isso eu vou pedir o impeachment do prefeito Roberto Cláudio. Tem governador do PSDB, do DEM, prefeito, uma roma de prefeito com denúncia no governo de corrupção, não da participação do prefeito. Por isso não se pede o impeachment do prefeito. Agora alguns, com televisão do lado, ajudando, ajudando até a mobilizar, querem porque querem, tirar a presidenta porque perderam a eleição. O Brasil precisa ser passado a limpo nesse momento. É um momento que tem uma oportunidade muito grande de tudo vir à tona. Não é só o PT, é o partido que bolou todo esse arranjo de corrupção para se perpetuar no poder. Mas essa corrupção, principalmente com essa última operação, agora em cima da empresa Odebrecht, se vê que ela está entranhada em todos os setores, em todos os partidos, em quase todos os partidos, e ela precisa vir à tona e ser punida boa a quem doer. Nós não estamos aqui só para apontar, nós queremos passar a limpo tudo. Tudo a limpo. E essa é uma grande oportunidade. Essa medida ontem do relator, o Teori Zavascki, ela pode até adiar uma ação contra o ex-presidente Lula. Mas o presidente Lula não irá resistir à delação premiada do Marcelo Odebrecht. Porque esse sim vai dizer como funcionava a corrupção no Brasil, porque já descobriram planilhas até 30 anos atrás. A gente acha que já viu tudo, mas eu acho que ainda tem muito mais coisa para ser visto, e eu vou esperar para ver, e tenho certeza que o Brasil será outro, depois, quando terminarem todas essas apurações e virem à tona a realidade, porque esse partido implantou no Brasil uma cleptocracia. um manifesto de evangélicos, que pedindo, por isso nós pedimos à nação, em especial aos nossos irmãos em Cristo, muita cautela e serenidade, que o desejo de justiça não nos torne injustos. Sabemos que os gritos de crucifica-os são motivados muitas vezes por gente mal intencionada, e isso pode nos trair e nos levar a julgamentos precipitados. Entendemos que condenar alguém antes que todo o processo investigativo seja concluso, antes que se dê o amplo direito de defesa, e antes que um tribunal dê a sua sentença final, constitui um perigoso precedente para quaisquer poderes, seja um executivo, legislativo ou judiciário. A nota é longa, mas eu queria só para colocar também a participação dos evangélicos nesse debate importante de fortalecimento da democracia e de não ao golpe. Esse mar de corrupção que é a Lava Jato, que está envolvido, presidente Lula, ex-presidente Lula, Jax Wagner, Rui Falcão, João Santana, Odebrecht, enfim, todos esses atores que estão envergonhando o país já há mais de um bom tempo, e que estão prestes, deputado Roberto, e peço mais um minuto à vossa excelência, e que estão prestes a ver a finalização dessa situação triste em que o PT envolveu o país que está sendo apurado na Lava Jato, agora inclusive com operações internacionais. Estão prendendo gente até fora do Brasil agora. O que é gente mais, a grande verdade, deputado Roberto, é que ainda antes da Semana Santa, se o juiz Moro entender, o presidente Lula pode ser preso, porque o pedido está lá e é válido a sua apreciação. Nós também estamos aqui para fazer a defesa do governo da presidente Dilma, e não podemos deixar destacar a importância que nesse governo da Dilma, ou antes do governo da Dilma, teve o governo do presidente Lula. Nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar, aqueles colegas parlamentares, ou qualquer pessoa que vai e diz, inclusive, que o Lula ou que o PT é o pai da corrupção desse país. Porque a corrupção desse país não começou com o governo do PT, não começou com o governo do Lula, não começou com esses governos. É preciso que olhe, antes de 2002, como era que era esse país, como era que era a política pública nesse país, qual era o grau, inclusive, de infração e como funcionava a economia nesse país. O Opinião em Debate termina aqui. Exerça sua cidadania, acompanhe as sessões plenárias pela TV Assembleia, e fique por dentro das discussões. Participe do nosso programa por meio da Central de Atendimento. O telefone é 0800-280-2887. O Opinião em Debate vai ao ar na sexta-feira, às 10h para as 9h da noite. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto